Boa tarde, vésperas quarta-feira. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abstinência quaresmal, vós consagrasteis, ó Jesus. Pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva-luz. Ficai presente agora, igreja. Ficai presente a penitência, pela qual vos suplicamos para os pecados e indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Contra as futuras, protegei-nos, manso Jesus, pastor amado, para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar dos dois pascais. Todo o universo vos adore. Trindade santa, suma o bem. Novos, por graça, vos cantemos. Um canto novo e belo. Amém. Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor. Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor. Senhor, vós me saudais e conheceis. Sabês quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebei quando me deito ou quando eu ando. Os meus caminhos, pois são todos conhecidos. A palavra nem chegou a minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, puseste sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Em que lugar me ocultarei de vossa espírito, e para onde eu fugirei de vossa face, se eu subir até os céus aliestais, se eu descer até o abismo estais presente, se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares. Mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se eu pensar, se a escuridão venha esconder-me, e que a luz ao meu redor se faça à noite. Mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como o dia, e a escuridão é tão brilhante como a luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor. Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor. Eu, o Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações, recompenso a cada um conforme as obras realizadas. Eu, o Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações, recompenso a cada um conforme as obras realizadas. Fostes, vós, que me informaste às entranhas, e no seio de minha mãe, vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formasteis, que prodigem maravilhas vossas obras. Até ao mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era modelo, ocultamente era formado nas entranhas subterrâneas. Ainda em forme, os vossos olhos me olharam, e por vós foram previstos os meus dias. Em vosso livro estavam todos anotados. Incontável, ó Senhor, é o seu número. Se eu os conto, serão mais que os grãos de areia. Se chego ao fim, ainda falta conhecer-vos. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos. Vede bem se não estou no mau caminho e conduzi-me no caminho para a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu, o Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações, recompenso a cada um conforme as obras realizadas. Eu, o Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações, recompenso a cada um conforme as obras realizadas. Em Cristo é que tudo foi criado, é por Ele que subsiste o universo. Em Cristo é que tudo foi criado, é por Ele que subsiste o universo. Demos graças ao Deus Pai Onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz da herança aos seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem-amado, no qual nós encontramos redenção dos pecados e emissão pelo seu sangue. Do Deus, o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados e potestades. Por Ele e para Ele foram feitos, antes de toda criatura Ele existe, e é por Ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, é o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia, pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Aproveite-lhe também, por meio dEle, reconciliar com si o mesmo as criaturas, pacificando pelo seu sangue de sua cruz tudo aquilo que por Ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Cristo é que tudo foi criado, é por Ele que subsiste o universo. Em Cristo é que tudo foi criado, é por Ele que subsiste o universo. Trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu designio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito. Em Deus cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Em Deus cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Nada mais me causa medo, em Deus eu me apoio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em Deus cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Ao dar, diz esmola, não saiba à esquerda o que faz à direita. Ao dar, diz esmola, não saiba à esquerda o que faz à direita. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu a Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao dar, diz esmola, não saiba à esquerda o que faz à direita. Ao dar, diz esmola, não saiba à esquerda o que faz à direita. Demos glória a Deus Pai, que no sangue de Cristo firmou uma nova aliança com o seu povo, e a nova pelo sacramento do altar. Peçamos com fé. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Dirigi, Senhor, conforme a vossa vontade, as intenções dos povos e dos governantes, para que eles se empenhem sinceramente em promover o bem de todos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Fortalecei a fidelidade daqueles que tudo abandonaram para seguir a Cristo, que eles deem a todos testemunho e exemplo da santidade da igreja. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Vós que criastes o gênero humano, a vossa imagem e semelhança, fazei que todos rejeitem qualquer desigualdade injusta. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Reconduzi a vossa amizade e verdade a todos os que vivem afastados da fé e ensinai-nos como ajudá-los eficazmente. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por Márcia Helena Domingos, Newton Charles Alves e Alexandre Santiago, que o Senhor lhes conceda o cêntuplo gratidão pela cura e libertação pelo trabalho e pelo alimento. Rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Concedei aos que morreram entrar na vossa glória para que vos louvem eternamente. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. A tua espécie. Concedei-nos a Deus Todo-Poderoso iniciar com estes dias de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe e comente no canal.